Aqui vem o Boom Shakalaka! Regra número 2, são jogadores que eu conheço, ou pelo menos histórias que eu conheço, não entram no vídeo dois jogadores com nomes exatamente iguais, que eu não tenho ideia nem de quem são, sei lá, da década de 40. Não entram no vídeo porque não seria interessante. E regra número 3, obviamente, não valem pai e filho com o mesmo nome, não valem Tim Haraway Sr. e Tim Haraway Jr., obviamente, né? Dito isso, regras estabelecidas, começo então com um exemplo mais marcante da minha infância. John Williams. Enquanto ambos eram sim chamados John Williams, cada um ficou conhecido mais pelo seu apelido. O primeiro, que se destacou no período que jogou pelo Cleveland Cavaliers, era o John Hot Rod Williams. O segundo, que teve um bom início nos Bullets, mas depois desandou, era o John Hot Plate Williams. Por que John Hot Plate Williams? John Prato Quente Williams? A história é muito boa. John Williams teve um início promissor no Washington Bullets, que nem eu falei, com uma média de mais 18 pontos na temporada 89-90, porém, com o passar dos anos, ele começou a ganhar muito peso. Se olharmos no Basketball Reference, vemos que, inclusive, ele foi suspenso na temporada 91-92, devido ao excesso de peso. E a piada barra trocadilho veio daí. Como já existia o John Hot Rod Williams, criaram o apelido John Hot Plate Williams, em homenagem aos tantos pratos quentes que ele estava comendo e, com isso, supostamente, ganhando todo esse peso. Kevin Porter. O Kevin Porter original é um dos passadores mais subestimados da história da NBA. Ele liderou a liga quatro vezes em assistências, incluindo uma temporada em que ele jogou os 82 jogos e teve média de 13,4 assistências. Mesmo assim, jamais disputou sequer um All-Star Game ou ficou em um All-NBA Team. O Kevin Porter atual, que é Kevin Porter Jr., mas não é filho do primeiro Kevin Porter, foi draftado em 2019 pelo Cleveland Cavaliers na trigésima escolha. Acabou repassado ao Houston Rockets em 2021 por questões comportamentais. Nos Rockets, ele se tornou o jogador mais jovem da história da NBA a conseguir um jogo de 50 pontos e 10 assistências. Hoje, ele é um dos pilares da reconstrução da franquia, junto com Christian Wood e Jalen Green. Vou começar falando o segundo Eddie Johnson, que vocês estão vendo, com a camisa do Seattle Supersonics, que tem a história feliz, para depois falar do Eddie Johnson com a camisa do Atlanta Hawks, que tem a história triste. O segundo Eddie Johnson jogou 17 boas temporadas na NBA, tendo 23 pontos por jogo pelos Kings em 84-85, sendo Sixth Man of the Year pelo Suns em 88-89 e acertando este Game Winner nas finais da Conferência West de 97 pelo Houston Rockets. Apesar de tudo isso, ele também nunca foi um All-Star. O primeiro Eddie Johnson, sim, foi um All-Star, duas vezes, em 80 e 81, quando jogador do Atlanta Hawks, mas o mau comportamento fora de quadra desse Eddie Johnson acabou com a sua carreira e com a sua vida. Ainda na NBA, ele foi suspenso pelo uso de cocaína em 1987. Depois de aposentado, ele acabou entrando no mundo do crime e das drogas. Em 2008, ele foi sentenciado à prisão perpétua por abuso sexual de menores. E em 2020, ele morreu na prisão. Cliff Robinson. Os dois Cliff se chamavam Clifford, é claro. E enquanto o primeiro era sempre apenas Cliff, o segundo alternava entre Cliff e Clifford, como nome oficial. Eles chegaram a jogar três temporadas juntos na NBA, entre 89 e 92. O Cliff Robinson, o mais antigo, ele era um ala pontuador e também reboteiro, inclusive com uma média de double-double no período que esteve no Cleveland Cavaliers, nas três temporadas lá, 17 pontos, 17,7 pontos e 10 rebotes e meio por jogo. O segundo, Cliff Robinson, teve uma carreira mais bem-sucedida, finalista em 90 e 92, com o Portland Trailblazers, Sixth Man of the Year em 93, um All-Star em 94 e dois times de defesa no currículo, encerrou a carreira aos 40 anos no então New Jersey Nets. Mike James. O primeiro, Mike James, foi um armador longevo que atuou por 11 times diferentes ao longo de 13 temporadas, tendo seu ápice na temporada 2005-2006 pelos Raptors, com média de mais de 20 pontos por jogo. O segundo, Mike James, está na NBA atualmente, jogando pelo Brooklyn Nets. O Mike James moderno tinha jogado a temporada 2017-18 pelo Phoenix Suns e pelo New Orleans Pelicans, e só voltou para a NBA nessa última temporada, 2021, e teve um lance marcante, um dos mais bonitos dessa última temporada, em que ele estava envolvido. Lembram dessa jogada? Blake Griffin passa de costas para Kyrie Irving, que passa para Mike James, que faz a ponte aérea pela tabela, para Kevin Durant. Em alguns rankings, essa foi escolhida a melhor jogada da temporada 2020-2021. Reggie Williams. Essa aqui eu coloco mais pela história. Quando eu vi que tinha um Reggie Williams na NBA no fim dos anos 2000, eu pensei, o quê? O Reggie Williams ainda está na NBA? Eis que era outro Reggie Williams. O Reggie Williams antigo teve o seu melhor momento no Denver Nuggets, no início dos anos 90, estando presente na eliminação do Seed 1 Sonics pelo Seed 8 Nuggets, na primeira rodada dos playoffs de 94. O Reggie Williams recente passou por cinco times diferentes, num intervalo de oito temporadas, e nunca conseguiu se firmar na NBA. George Johnson. E aqui temos dois jogadores com carreiras praticamente simultâneas, mas um deles com muito mais sucesso do que o outro. O da esquerda, no caso, é o bem-sucedido, e que, devido ao seu chará, passou a usar o nome artístico de George T. Johnson. O George T. Johnson, ele liderou a NBA três vezes em tocos por jogo, isso num intervalo de cinco temporadas, em que em todas elas ele teve média de mais de três tocos por jogo. Mas, mais importante do que isso, ele cobrava lances livres estilo lavadeira por influências de seu então companheiro de Golden State Warriors, Rick Barry. O segundo, George Johnson, teve uma carreira mais modesta, e se aposentou em 86, mesmo ano de seu homônimo. Mais uma curiosidade, existe um terceiro, George Johnson, que jogou antes desses dois, no início dos anos 70, porém, se tem muito pouca informação sobre ele. Charles Smith. Um nome que aproximadamente uns 437 mil cidadãos americanos devem ter, inclusive, na NBA foram três. Esses dois eu me lembro, o terceiro eu nunca ouvi falar. O Charles Smith, mais antigo, chegou a ter duas temporadas de 20 pontos por jogo, jogando pelos Clippers, no início dos anos 90, e depois foi finalista da NBA pelos Knicks, em 94. O Charles Smith, mais novo, surgiu do nada para ser titular dos Spurs de Popovich, na temporada 2001-2002, mas teve uma carreira de apenas 142 jogos, espalhados em quase 10 anos. Marcus Thornton. Na verdade, um dos jogadores dessa dupla não chegou a estrear na NBA, embora quase o tenha feito. O primeiro, Marcus Thornton, jogou oito temporadas por sete times diferentes. O segundo, Marcus Thornton, foi draftado em 2015 pelo Celtics, chegou a assinar um contrato de 10 dias com os Cavs em 2018, mas o máximo que ele conseguiu foi atuar na D-League. E essas foram as duplas de jogadores da NBA com o mesmo nome, que me marcaram, de certa forma. Existem outras? Sim, com certeza. Existem outras pesquisando, eu encontrei várias outras com o mesmo nome, porém, eu não achei relevante para colocar nesse vídeo, pois se tratavam de jogadores, enfim, desconhecidos, da grande maioria dos fãs da NBA. Para finalizar, então, esse vídeo, alguns exemplos de jogadores que têm o mesmo nome pronunciado, porém, os nomes são escritos de formas diferentes. Azeia Thomas sem A e Azeia Thomas com A, talvez seja o melhor exemplo. E aí, faltou alguém? Pode ter faltado. Eu fiz isso aqui praticamente de cabeça, então, talvez tenha faltado algum exemplo muito marcante. Se vocês sabem, digam aí nos comentários. Este foi o vídeo número 486 no Bunchakalaka, então, depois desse vídeo, faltam apenas 14 vídeos para a tão sonhada marca de 500 vídeos aqui no canal. Então, quem não me segue, segue aí o canal, compartilha esse vídeo com os amigos, dá like para o YouTube entender que esse vídeo é legal. Um grande abraço para vocês e até o vídeo 487. e aí,